Zé Maria, o convite que partiu até o César Botelho aí, que você nos convidou hoje, fica com você as suas palavras aí, em homenagem ao nosso amigo aí grandioso, César, tudo bom César? Tudo bem Zé? Fica só. Ô Jorginho, é uma alegria muito grande né Jorginho de poder estar aqui com o nosso grande amigo César Botelho, sempre nós dizíamos isso, eu quero falar uns versos, mas não quero falar de mim mesmo, quero falar do meu grande amigo, do meu amigo César Botelho, eu tenho outro versinho que diz assim, mas falando da vida do nosso grande amigo César Botelho, que diz assim, eu nasci lá em Pratina, em Agisseu me criei, ainda durmo sozinho, porque ainda eu não casei. Nós vamos aí né Jorginho com a grande alegria de estar aqui hoje né, com o nosso grande amigo César Botelho, que tem uma história muito bonita para passar para a gente, então é uma honra muito grande a gente poder estar com ele aqui, e ele tem uma história muito bonita de tropeiro, de não somente tropeiro né, mas ele foi peão, tem uma história muito bonita. Tem bem história, o César tem bastante história né César? Tem uma história muito bonita do que você deixou marcado na ponta de capa, atoreando, ele tem capa da sua história, então o César tem muita história para contar para a gente Jorginho. César, vou aproveitar aí a oportunidade, você fez o que na vida, alguns momentos que você lembra, a tua vida, a trajetória que marcou um pouco a esse povo aí, facilitou a pergunta? Toda vida deu valor na vida do campo e adorei o chão, como é que é? O chão verde do nosso Brasil, é, eu vou me deixando de ver, mas eu toda vida provei o cheiro do São Rabeu, que é o Brasil. E a vida tropeira, você tem um conhecimento dela? Eu tropeiro não, eu tinha, eu tinha um cabelo aí, eu tinha um cabelo ali, eu tinha um cabelo que eu tomava burra no círculo do meu pai, então a gente ficava assim olhando e tudo e a gente ficava fazendo noção, cidadinha de Goiadeira e da tropeada. Em homenagem a você, você tem um grande amigo aí, que marcou a sua história, a sua vida, você pode falar quem é esse amigo teu, um deles que fez uma música até ao seu nome? Quem fez a música foi o Dino, né? O amigo meu, o Dino Franco. E... Dino Franco? E tem sobre o... Tchão Carreiro? Tchão Carreiro. Tá lembrando Tchão Carreiro? Quem fez foi o Dino. É, quem fez foi o Dino. E quem que cantava ela? Quem que dava um cumprimento? Quem cantou inicialmente foi o Dino e o Tchão Carreiro. Depois, é... Tchão Carreiro, que apagado, gravaram e o Mike Lea também, regravou. É... Essa foi a homenagem a sua pessoa? O César tem muita história, na verdade, né? Tem bastante história. Trabalhou muito, né? Tanto na limpa do gado, como... Como trabalhou também como torreiro, né? Na verdade, ele tem aí uma linda capa. Pode mostrar pra nós lá? Vamos lá? Vamos mostrar essa capa bonita do César Botelho. Vamos lá, César. Ô César, essa... É uma capa, né? Essa é uma capa, capa de torreiro. Isso aqui é uma linda capa de torreiro. Tchão César toreou muito boi com ela. Então, pra quem teve a oportunidade de conhecer esse, o César Botelho, pode ser um dos momentos aí que estão fazendo um resgate da história dele, registrando... Essa história do tempo, né? História do tempo. É um tempo que não volta mais. Ô César, você tava mostrando também ali pra nós... Tem uns chapéus ali também, né? É, tem coleção. Você pode mostrar aquela coleção pra nós lá? Pode. Aquele chapéu lá é... É tudo americano e mexicano. Isso aí... Tem chapéu aí até do primeiro que morreu. Põe aquela capa lá, ela é de uso? É... 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 Pode mostrar pra nós lá, rapaz. Não pode. Não, vai falando da história, que a gente não sabe a história. Isso. Mas é uma capa, capa tua. É... Essa capa aqui é uma capa tradicional. É do tempo da antiguidade mesmo, capa ideal. Que os boiadeiros usavam, né? Você chegou a usar dela muito? Não, não. É difícil de usar. É difícil de usar. E aquelas trai na parede ali? Aquela ali eu trai de boi, de boi, de cabeça burra, né? Isso. Você tava falando ali também da... Uma badrana. Ah, tá. Essa badrana daqui, ó... É... De couro de viado. Quase não tem pra vender, nem não tem mais, sabe? Faz uns 30 anos que eu comprei nessa sala. Esses badranas são muito patrões. A Rio Mineiro. A Rio Mineiro? É. Chegou a ser de uso o seu? Não, não. Também não. É de algum amigo. É. Amigo do Tião Carreiro. Porque o tempo vai ser o amigo do Tião Carreiro. É. Você lembra muito bem do Tião Carreiro? É, deve lembrar. Amigo. Amigo, amigo que conviveu há uns tempos. Então, o Tião Carreiro, você tinha uma boa amizade com ele na oportunidade do tempo? Isso. Viu ele cantar várias vezes aquela música? Não. Não, você acompanhou ele, a história dele, quantos anos? Ah, sim. Muitos anos. 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 Você está lembrado. Você estava falando de Amogêus? É. Essa é uma lenda. Não adoram. Não adoram. É. Andou pouco, né? Ah, quase nada. Mas você teve carro de boi. Toda vida. Toda vida você teve carro de boi. E você teve até... Teve em... Em muito desfile. Nossa. Onde você ganhou o prêmio com desfile de carro de boi? Arrancharia, Lucélia, Demantia. Os carros. Nossa senhora, vinda lá do trabalho. Tempo até de cabrito, carneiro A música do Tião Carreiro O Rodrigo Franco, ele pedia alguma ideia Não, não, por acaso Eu tinha um ciclo de verdade Ele apareceu lá um dia com um rapaz E aí já morreu lá em Rio de Janeiro Eu não sei se lembro E eu fiz essa moda lá E eu nem sabia quando eu vi Tocar lá na cidade, lá no jardim Aí a turma falou assim Tocar uma moda Eu não tô sabendo nada Foi novidade Ô César Pelo tempo, o ocorrer do tempo que passa Ele pegou a história tua Baseada na tua história E fez uma música O Dino Franco fez na vida dele também Isso Então a música Posada de Boiadeiro Ela foi feita baseada Na história do César Isso Que foi o Dino Franco, né? Isso, o Dino Franco foi o compositor, né? O Dino Franco foi o compositor Depois quem gravou ela foi o Tião E o Dino Franco conhecia da sua história, né? Ele ajuntou a sua história e montou a música, é isso? Foi O Dino Franco, ele era um molecão Morava das Pontinhas O pai dele mudou da Fazenda Santaíra lá para as Pontinhas Aquelas Pontinhas não tinha um tropeirão Ele mudou pra lá pra caçar a onça e anta Ele gostava muito de caçar O pai dele? O pai dele Era caçador, então? Caçador Bom dia Mas depois foi pra Mandina Eu que levei a mudança Mandina lá perto da Nova Zoradina E lá tinha mais de 100 cerraria Era por a mata e onça pintada Brinca Ô César Que idade você tinha? Você lembra mais ou menos? Ah, mas não sei Eu tô com 78 Mas era jovem ainda, né César? Você tava ativo, né? Tava ativo É, ativo Então o Dino Franco Pegou o conteúdo da tua vida Montou aquela música baseado na sua vida Ele foi lá onde ele fez o Rascunho Certo É, por isso que fala que os peões do Chaporã Eu tava passeando lá esse dia Aí depois a moda E o Cê na verdade teve ali a tua fazenda ali em Chaporã, né? Sim, mas ela não aparece aí não Ela não aparece, né? É, porque foi mais aqui em AGC mesmo, né? É, foi em Paraguá Foi no sítio, né? Sim, sim Tinha um sítio em moto Pelo do Jair no moto Ali que serve tudo Ô César Em especial pra esses tropeiros pessoal que gostam dessa área Cê tem algumas coisas que te marcou Que cê pode deixar homenageado a eles? Isso aí foi assim, uma vida lenta Foi acontecendo, mas não foi gravado, não foi nada, sabe? É uma coisa que ninguém nem dá valor Só eu que dei Só, né? Ticença Você sempre gostou disso e sempre valorizou, né? A vida tropeira Eu tinha vontade de ter um carrinho de bode Quando eu era pequeno, rapaz E tinha quatro boiadeiras em Palmitau Que comprava um boi lá Era um dos parentes, né? E eu ia trocar tropa com eles Só de carição, frio, rapaz Eu nunca falei em cima do Fernando Aí deram dinheiro pra comprar uma carrocinha Uma charretinha em Palmitau Tinha um bode Aí o pai gastou acho que o dinheiro meu Não deu nada Eu fiquei sem bode mesmo Eu adorava um bodinho Um cadeirinho Olha Já desde pior E conseguiu amontar tudo Realizar o teu sonho Ó, até mantinha Eu enchi dois cordeirão de produto meu Dez bode Dez boi E treino E tudo que eu decoi na frente Aquela coisa Eu usando o prato Eu arcava assim Eu tava lá no Daquele coletão lá Descabuclão Eu falava que eu nunca tinha visto O maior daquilo Que coisa linda Ô César É A família Seu pai Teus irmãos Você tem assim Um Teve um certo É Nessa época Eu acho que tava meio Separado Minha mãe separou O meu pai Oito anos antes Morreu Ele morava no Alto Grosso Minha mãe morava na Pratinho Nesse caso Ele mesmo foi um dos maiores tropeiros Aqui na região Acho que foi o último Foi César De caminhar com boiada Ele foi Ele Ele fala que Morreu Quarenta e sete Pelos do Valeu Que ele já Aí eles morreram De Pratinho Ele tem a história dele Ele tem uma bela história Ele tem Ele tem uma história Muito bonita O que seria É o Tião Cotelli Ele foi daqui Em Manaus Chama aquela cidade Foi trocado o nome Algo assim Porto Nacional Ele fala muito Foi cavalo daqui Agora Mato Grosso Ele fez muito isso Foi muita boiada Eu tenho a numeração Dos boias que eu perigo Você conseguiu As comitivas Por exemplo Os que trabalham com comitiva Eu acho que na nossa região Os últimos foi ele Foi Foi ele E o que você me fala Do teu irmão Muito querido José Botelho Aquela foi uma Celebridade na região Eu Converso com muita gente Antes que eu voltei Depois eles falam Que nunca nasceu Uma pessoa Daquela filosofia E nunca vai nascer Outra Diz que ele é único É ele deixou Na verdade Uma grande história Ele fez a diferença Ele fez sozinho Porque ninguém fazia O que ele fazia Ele saia Da porta Quando entendi O meu irmão saia Da sede Lá Ia lá na estrada Para encontrar Algum andante Para chamar Para ir almoçar Com ele Segundo Lá na fazenda Era pozo de boiada Vocês tinham Uma pozada lá O meu irmão comprava E vendia Lá era entre pozo Entre pozo De boiada E tinha Muita boiada Tocada nas calejão Ah, tinha Tinha, né Aquele tempo tinha Como se diz assim O tempo O meu irmão comprava 500 mil boi 2 mil boi Comprava e vendia Ele era forte E E isso não volta mais, né Tudo ficou no passado Isso É coisa do passado Coisa do passado Não volta E Você tem saudade? Eu Eu sou Muito Saudazista O resto É todos os amigos Que morreram Tudo Lá em gestão Tem uma lista, né Tem 27 que morreram Tá aqui, ó Ainda tem que botar O Gilberto Morrinho Pendeira Tá aqui a lista Ô, César Ele vai fazer Um aqui Vamos ver Eu vou fazer uma pergunta Depois Manda na pasta Desta saudade? Sim Muita saudade Ah, eu sou Como se diz Eu sou o maior apreciador Da música sertaneja Nesse mundo Bom Pode deixar Uma passagem ali Tinha uma tropeada De rancharia 50 bula Que eu ia parar E eu disse Sabe E eu já botei Vem receber A briga dele Tudo E aí depois Aquele festa Aí o Lafayette Mandei eu falar E eu falei Eu falei Eu falei Bonita 10 anos Eu falei Tinha uma carreira Lá ficou uma semana 45 dias 45 dias Como é que é Como é que é a história É Eu Aluguei um cerco De um amigo Cerco de Torada Esse cerco Permaneceu 45 dias Dando espetáculo Um show artístico E um churrasco Tudo por conta Da gente Não, onde foi isso? É do troncão de rancharia Aí Do quilômetro 506 Da raposa Só resta saudade Né? É Naquela época Foi depois Não é Eu Deitava no chão Porque não cabia Show As coisas Fez o seu primeiro crime Foi o caso Do meu irmãozinho É Não sei O que aconteceu Que era Um circo de cavalinho Eu sabia Todas as suas dizeres Assim Sabe Eu sei Que coisa rapaz O César Você estava falando Os catarinenses Chegavam Paravam Paravam O caminhão de transporte E ia fazer o que? Ia tirar ingresso Ingressos Pra? Pra entrar no circo Eles achavam que tinha que pagar É E não Queria fumar O churrasco Assim também E depois queria pagar A carne Também E tudo era Tudo pra Patrocinação Da gente E os judôs Eu botei Deu a mão Também Ele dava Gostava demais Gostava demais Né O que é que eu Comentário Você quer que eu faça Um versinho Fala um versinho Do tempo que eu vivia nativo Mas é pequenininho Pode falar? Pode Pode Então Eu na minha carreira De boiadeiro Tropeiro Etc Etc Quando eu era Não Como é que é? Peraí Eu tô com problema Não Mas você vai lembrar Não Tem o tempo todo pra isso Quando eu era um torrito novo Eu berrava com receio Hoje eu sou um marroco velho Eu berro em qualquer rodeio Aê Parabéns Aê Parabéns Tio César Tio César Tio César Viu? Podemos dar um 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 Outra oportunidade A gente tá junto? Ué Tem alguma coisa especial Pra nós dar um conhecimento? É que eu até sobro Mas agora Eu tô Hoje eu não tô legal Só porque eu tô com a diabetes atacada Tio César Quando nós chegamos aqui O senhor tava com uma visita Quem que era aquele senhor Que tava aqui? Aquele é o doutor Ginecologista? É Ginecologista É Doutor Ali Então ele veio fazer uma visita pro senhor aí De bate-papo mesmo É Parabéns aí pelo momento, né? É Fecha Ficando aí O nosso Agradecimento aos inscritos no canal do YouTube Tradição 100% César Fica agradecido pela oportunidade Aqui junto César E deixando ao nosso E deixando aos seguidor nosso Nosso muito obrigado Por ter parceria Esse mundo da tecnologia chegou Nós estamos aí pra resgatar E deixando os seus Compartilhando lá com seus amigos Pode ser, Zé? vamos passar aí para os amigos vou digitar um negócio você fala também para vocês que estão ficando meu amigo, eu já vou me retirando essa é a conversa do nosso César Botelho nós agradecemos por esse momento que o César nos dá a oportunidade para estar aqui visitando ele e agradecendo ao nosso Deus que nos deu essa graça, tem nos dado saúde então é um momento também de gratidão ao nosso Deus por esse dia tão maravilhoso, tão especial de estar aqui com você César, muito obrigado pela oportunidade de estar junto espero que não foi bem foi improvisado vocês viram que aqui é do jeito que vem né? 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 eu Obrigado por assistir.